Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo, que é uma simpatia para fazer a pessoa voltar correndo, rastejando, completamente apaixonado e arrependido ou arrependida. Porque essa simpatia não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana, não tem hora, pode ser feito de qualquer pessoa, para qualquer pessoa, menina para menina, menino para menino, menino para menina, menina para menino, tá certo? É qualquer pessoa para qualquer pessoa, simpatia é muito fácil, não precisa enterrar, não precisa deixar aí em lugar nenhum, tá certo? Então, esta é a simpatia certa para você, se você tiver fé, acreditar, tá certo? E detalhe, não procurar a pessoa, tá? Essa simpatia você não pode procurar a pessoa, deixe que ela venha até você e ela vem, e ela vem muito rápido, tá bom? É só você fazer e esperar, então vamos lá, claro, né? Se você não é inscrito no canal, já clica no botão aí embaixo, né? Para você não perder nenhuma simpatia aqui do canal Simpatias e Feitiços e já deixa o seu like, porque o seu like ele é mágico, tá bom? Então, você vai precisar aí de um papel em branco, sem linha, sem pauta, tá? Desse jeito aqui, sem linhas, tá pessoal? E você vai escrever aí sete vezes o nome do seu ser amado, que hoje aqui vai ser a fulana de tal, tá bom? Então, vocês vão escrever aí sete vezes. Se tiver o nome completo, escreva o nome completo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais uma vez. Fulana de tal, tá aí. Aqui tem dois papéis, tá bom? Vocês vão precisar apenas de um. Tá aí, o que você vai fazer agora, tá? Isso daqui você vai lamber. Pessoal, vai lamber sem dó, tá? Não tenha dó, ah, é papel... Não, pessoal, é simpatia, tá? Espiritualidade, você tem que acreditar, já entra de cabeça, você vai lamber isso daqui sem dó. Então, está aí, fiz aqui a minha parte, tá? Só cuidado, não rasgue, tá? O papel não pode se rasgar, tá bom? Então, você vai passando a língua aqui, pensando no seu ser amado, já pensando ele retornando, ligando, pedindo perdão, rastejando, realmente implorando o seu perdão. Que é o que essa simpatia vai fazer. Então, você vai lamber aí o papel, esta parte aqui, tá? Mentalizando muito bem o seu ser amado, tá? Aí, agora, o que você vai fazer? Você vai pegar um pote, tá? Com açúcar. Pode ser qualquer tipo de açúcar. Açúcar mascavo, açúcar cristal, né? Esse açúcar refinado, qualquer tipo de açúcar, tá? Vou colocar esse prato aqui para não sujar a minha toalha, tá? E você vai passar, tá? Agora, o papel, né? Realmente, você vai empanar aí o papel, né? Com o açúcar, tá? Passe sem dó, pessoal, tá bom? Passe sem dó, sempre mentalizando o seu ser amado, acreditando que já deu certo. Aí. Agora, você vai dobrar este papel por sete vezes, tá? Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Está aí. Dobrei o papel por sete vezes. O que você vai fazer agora? Você vai colocar no pé da sua cama. Então, vai ser o seguinte. Você vai deitar na sua cama e você vai colocar no pé esquerdo, tá? Então, você vai deitar na sua cama, olhar para o teto, qual que é o pé esquerdo, tá? Então, é esse pé esquerdo. Porque, às vezes, a pessoa fica na dúvida. É diferente da cama, atrás da cama. Então, você faz o seguinte. Você deita, olha para o teto e vai ser o lado esquerdo da cama, tá bom? O pé da frente, tá? Você vai colocar lá justamente para isso aqui macetar aí o seu ser amado. Para ele só pensar em você e ele retornar para você. Depois, quando você acordar, você pode pegar isso daqui e você pode jogar no lixinho da sua cozinha. Porque a sua simpatia já vai ter sido feita. Essa simpatia aqui é fácil, funciona muito rápido. É batata, é bater e valer. Se você fizer, o seu ser amado vai ficar completamente apaixonado e vai retornar para você muito rápido.